Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus e hoje para mais um videozinho de regras. Hoje eu vou falar do Puerto Rico, um dos meus jogos favoritos. É um jogo que já está no Brasil há bastante tempo pela Grow. Eu tenho ele há bastante tempo também, essa aqui é uma versão que saiu no Brasil que já vem com duas expansões. Eu vou falar hoje só do jogo básico, as expansões é bem simples, depois que está o jogo básico ali é meia página para posicionar elas, então não falei delas. É um jogo onde nós somos colonizadores, cada um tem sua ilha, onde vai plantar, botar construções comerciais para tentar no final do jogo ter o maior ponto de vitórias. Para isso também a gente vai ter que contratar colonos para botar eles para produzirem, para depois poder mandar embora essa mercadoria via barco e aí ganhar pontos de vitória. Para quem ouve o nosso podcast sabe que isso aqui deu uma polêmica no episódio, entre os Eduza, que o Eduardo Reis falou do jogo, disse que para ele não foi tão bom assim, eu adoro esse jogo, então a gente ficou conversando sobre isso e até virou uma pequena piada. Pessoal, não deixa de nos seguir, se inscreve aí no canal embaixo para sempre que sair um vídeo vocês ficarem sabendo o que está de novidades. São três vídeos normalmente durante a semana, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, mas em média são três vídeos. Também nos procura nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição, também nosso podcast Papo de Edu para você ficar informado sobre o jogo de Itaguleira. Certo? Valeu pessoal, vamos lá, vamos para as regras! Muito bem pessoal, vou fazer um setup aqui para quatro jogadores do Puerto Rico, entrou tudo aqui na mesa, na câmera no caso, na mesa, tranquilo. Mas ficou apertadinho, mas vai dar para explicar bem como é que funciona, tá? Então vamos começar pelo setup, vou explicar aqui o que está acontecendo. Bom, cada jogador recebe o seu tabuleiro de jogador, que é essa aqui, que seria a ilha de cada um de nós, a nossa ilhazinha. A gente bota esse tabuleiro central no meio da mesa e bota cada construção empilhada, a mesma construção é claro, nos espaços referentes. Esse aqui é do jogo base, então por exemplo, aqui vai o escritório, são duas fichas, aqui tem as fábricas e os engenhos, díndico, açúcar, tem a torrefadora de café e tem a secadora de tabaco aqui, então tu vai empilhar elas. E essas aqui são as outras cartas, que são as cartas de pontuação de final de jogo também, cada um tem seu espaço, no tabuleiro está escrito o que vai embaixo. Então aqui é a corporação de ofício, por exemplo. Essa parte aqui é o banco, então tu vai botar todas as moedas aqui, certo? Aqui são os produtos, onde a gente tem o milho, o índico, o açúcar, tabaco e café. Essa aqui são a quantidade de pontos de vitória, que varia de acordo com a quantidade de jogadores em jogo, tá? Então para 4 jogadores são 75 pontos de vitória. Não, mentira, 4 jogadores são 100 pontos de vitória. E na verdade os colonos, que são esses aqui também, que vêm vários, para 4 jogadores são 75. Aí varia 3 ou 5 jogadores, o jogo vai ter 5, essas quantidades variam, se eu olhar no manual. Assim como os barcos. Os barcos para 4 jogadores, tu vai botar o 5, o 6 e o 7. Para 3 jogadores, tu colocaria o 4, o 5 e o 6. Então é sempre assim, o número de jogadores mais 1 é o primeiro barco e aí tu vai em ordem. Então 4 seria o próximo e 5, então eu vou botar o 5, o 6 e o 7. E esse aqui é o barco que vem os colonos, tá? No início tu vai colocar uma quantidade de colonos nesse barco, igual ao número de jogadores. Então ali tem 4 jogadores, então tem 4 colonos ali. Aqui nós fazemos 5 pilhas das plantações, tá? Viradas para baixo e abrimos uma de cada pilha aqui, que foi o que acontecia, aleatoriamente. Então ficou 3 índigos, ok, paciência. E fazemos uma pilha também com as pedreiras e deixamos aqui do lado, tá? O que nós temos aqui? Aqui embaixo nós vamos ter as ações, tá? Então aqui nós temos as ações básicas, tá? Que são as 6 básicas, que são o prefeito, o colono, o construtor, o produtor, o comerciante, o capitão. E ainda tem o minerador, tá? O minerador, ele vai entrar no jogo de 4 e 5 jogadores, daí 5 jogadores teriam mais um minerador. Essa carta é o governador, que é o primeiro jogador, que eu vou deixar com esse jogador aqui, tá? Esse aqui vai ser o nosso primeiro jogador, tá? Essa aqui é a ficha, é a casa de comércio, onde a gente vai poder vender produtos, tá? E aí tu deixa ela ali separada. Então o setup é isso. Feito isso, tu vai escolher o primeiro jogador, eu escolhi esse meu primeiro jogador. Numa partida de 4 jogadores, cada um sai com 3 dobrões. Todos os recursos são sempre armazenados nessa região aqui, na Rota dos Ventos. O segundo jogador vai sair com 3 dobrões e uma plantação de índigo, ou índigo, não sei como é que se fala isso, mas é índigo, eu acho, tá? Tem assento, então é índigo, né? E o terceiro e o quarto jogador sai com uma plantação de milho e também os 3 dobrões, tá? Pra 5 jogadores, o segundo e o terceiro vão sair com índigo e o quarto e o quinto com milho. Então aí pra 3 jogadores é um com índigo e outro com milho, tá? É isso que varia. Feito isso, pessoal, estamos prontos pra começar o jogo, né? E dá um pouquinho mais de trabalho o setup aqui pra separar as construções, né? Tem que deixar separadinho na caixa. O resto é bem tranquilo. Então, feito isso, o que vai acontecer? Como é que funciona o jogo? O jogo é o legal que todos jogam em todas as rodadas sempre. Começando pelo primeiro jogador, o que ele vai fazer? Ele vai escolher uma dessas funções, ele vai ativar essa função e aí os jogadores em ordem também vão ativar essas funções. O que acontece? Quem escolheu a função sempre tem um bônus. E aí eu vou explicar o bônus de cada um, eu vou explicar agora função por função. Primeira função é o prefeito, tá? O que faz o prefeito, tá? Esse resumo, pessoal, tá sempre aqui, ó. Aqui do ladinho, tá sempre falando o que faz. O prefeito, a gente vai pegar colonos aqui do barco, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Começando pelo jogador que escolheu o prefeito, vamos dizer que foi esse jogador aqui, eu vou sempre dar o exemplo do primeiro jogador, ele vai pegar um e vai alocar, ele não tem nenhum prédio ainda, mas é só na fase do prefeito que tu pode colocar teus colonos ou em plantações ou em construções. Se tu não tem onde colocar, tu armazena ele aqui na rosa dos ventos. O segundo jogador vai fazer o mesmo, o terceiro jogador vai fazer o mesmo, o quarto jogador vai fazer o mesmo. Eu vou explicar pra vocês, poderia ter mais colonos aqui. Aí volta pra esse primeiro jogador, ele pega mais um, até encerrar a quantidade de colonos aqui. Então pode acontecer desse pegar mais um, esse também depende, que eu já vou explicar como é que a gente repõe aquilo ali. Feito isso, quem pegou o prefeito tem um bônus? Ele pega um colono a mais do estoque. Então esse jogador pegaria dois nesse caso aqui. Então é essa ação. Agora tá a hora de reabastecer. Como é que tu vai reabastecer isso? Tu vai sempre reabastecer, a quantidade mínima é sempre o número de jogadores. Então como a gente tá em quatro jogadores, no mínimo quatro colonos. Mas pode acontecer de ser mais. Como é que vai ser mais? Eu já vou explicar pra vocês, mas a gente pode construir prédios. prédios, tá? Então vamos dizer que a gente tem essas construções nesse estado aqui agora. Esses espaços embaixo da construção é a quantidade de trabalhadores. Então essa construção aceita três, essa aceita três, essa outra aqui aceita só um colono. Eu falo trabalhador, mas só um colono, de acordo com o jogo. O que tu vai fazer? Sempre que tu for repor lá os colonos, tu vai contar quantos espaços livres tem no total. Então se fosse nesse momento, a gente teria um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só nas construções. Claro que se ela tivesse ocupada, não contaria. Eu contaria apenas um, dois, três, quatro, cinco. E essa é a quantidade que tu vai botar lá. Então vamos dizer que tá assim, cinco. Então teria que ter mais um aqui. Tu colocaria cinco colonos ali no barquinho. Que são os que estão chegando aí na colônia. Então isso é a maneira de repor ali. Já vou deixar isso aqui, que eu acho que eu vou usar. Então essa é a ação do prefeito. Muito bem. Depois nós temos a ação do colono, que é esse rapazinho aqui. Novas plantações. O que é novas plantações? O jogador vai poder escolher uma dessas plantações para colocar no seu tabuleiro, na parte de plantações, que são esses dois espaços aqui em cima. Colocou uma vez, ela não pode mais ser retirada. O que acontece? Então vai começar aqui pelo primeiro jogador. Ele pode fazer isso aqui. O jogador que escolheu, ele tem a opção de escolher ou a plantação ou a pedreira. Só ele pode fazer isso. Então ele pode, ao invés de escolher isso aqui, ele pode escolher a pedreira. Para que serve a pedreira? A pedreira vai dar desconto na hora de construir. Já vou explicar. Então ele pode fazer isso. Aí o jogador seguinte vai escolher uma plantação. Vamos dizer que esse cara aqui vai escolher o índigo. Aquele outro lá vai escolher o açúcar. E esse aqui vai escolher o café. O que tu faz? Tu descarta essas aqui e abre as cinco novas. Vai abrir aqui. Vai abrir aqui. E vai abrir aqui. E aí pronto. Essa é a ação do colono. Sempre em ordem do turno a escolha. Muito bem. Agora vem a do construtor. O que é o construtor? É a hora de construir. Então tu vai poder construir as prédios comerciais e as fábricas aqui. Como é que funciona? Onde é que está o custo? O custo está dentro da bolinha aqui. Por exemplo, esse engenho pequeno de açúcar, ela tem um dois dentro da bolinha ali. Então ela custa dois. Essa aqui custa um. Essa custa dois. Quanto mais para cá, mais caro. Por exemplo, se tu pegar o cais aqui. O cais custa nove. E assim vai indo. E cada uma delas faz uma função. Então o que ele não desce? O construtor é o primeiro a construir. Qual é a vantagem do seu construtor? Tu paga um dobrão a menos. Então, por exemplo, essa aqui, a cabana que custaria dois, para ele custa um. Além disso, é aí que entra a cabana. Tá, pessoal? Sempre uma construção valerá. A ação dela, ela tem que estar ocupada. Então essa pedreira não estaria valendo. Ela só está valendo se ela estiver ocupada no momento da ação. Lembrando que tu só pode mexer teus colonos na fase do prefeito. Em outra fase, tu não pode mexer. O que ele vai fazer? A cabana dá desconto de um até quatro nas construções. Só que detalhe, na primeira coluna, tu só pode usar uma pedreira. Na segunda, tu pode usar até duas. Aqui até três. E aqui até quatro. Então, por exemplo, vamos dizer que é esse jogador aqui. Ele é o governador, ele está jogando, ele pegou o construtor, ele teria um desconto e tem uma pedreira. Então, por exemplo, essa aqui que seria dois, sai de graça para ele. Essa aqui é três, custaria um. Ou, essa aqui é quatro, custaria dois, e assim por diante. Se ele tivesse mais uma pedreira, ele poderia pegar dois descontos nessa coluna, três descontos nessa e quatro nessa. Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar a construção, vamos dizer que ele pagou lá, os dobrões, pegou essa aqui, tu vai colocar aqui na tua cidade, na tua ilha. Detalhe, se tu pegar essas grandes que são pontuações de final do jogo, tu pode colocar aqui. Chegou lá no fim do jogo, tu quer ajeitar para encaixar, não tem problema, pode mudar de lugar aqui as construções para encaixar. Essas aqui que ocupam dois espaços. Essa é a ação do construtor. Muito bem. Fase do produtor. Como é que funciona a fase do produtor? É o seguinte. Quem for o produtor, vai ser o primeiro a produzir e aí na ordem do jogo, os outros jogadores vão produzindo também. O que acontece? Esse jogador vai pegar do estoque tudo o que ele pode produzir. Assim passa para o segundo jogador, terceiro e quarto jogador. Depois que foi feito isso, quem tem o bônus escolhe um barril, um barril de uma mercadoria que ele tenha produzido. Vamos dizer que esse cara aqui produziu índigo e açúcar. Ele pode escolher um índigo ou um açúcar para botar ele. Só que tem um detalhe. Como é que funcionam as produções? Deixa eu pegar aqui algumas, botar aqui para mostrar para vocês como exemplo. Deixa eu pegar essa aqui de índigo também e botar aqui. E vamos pegar essa aqui de açúcar também e essa aqui também. O que acontece? O milho é o único que não precisa de fábrica. Então, por exemplo, se ele tivesse isso aqui, eu vou pegar os colonos aqui para dar exemplo para vocês. Vamos dizer que ele está com essa configuração aqui. O que esse jogador produzia? Primeiro, o milho não precisa de fábrica. Então, imediatamente, ele produziu dois milhos. Ele vai pegar aqui e vai botar dois milhos na roda rosa do vento dele. O índigo precisa de fábrica. Repara que ele tem dois índigos. Porém, a fábrica dele só tem um colono trabalhando. Então, o que acontece? Para cada plantação, você precisa de um colono na fábrica. Então, você tem um parzinho aqui e isso aqui forma um índio. Esse outro faltou o parzinho. Então, nesse caso, ele vai produzir só um. Se ele tivesse um outro colono aqui, ele produziria dois aí. Se ele tivesse um outro aqui, ele também produziria dois, porque ele tem os três aqui, mas está faltando a plantação. Então, tem que ser sempre um para um. A mesma coisa para o açúcar. Aqui, no caso, o açúcar, ele não tem ninguém no engenho de açúcar. Então, ele não produz. Então, ele produziria só isso aqui com essa configuração. Claro que se ele tivesse aqui um engenho de açúcar ocupado, aí, nesse caso, ele produziria também um açúcar. E aí, os jogadores vão produzir. Se não tiver aqui, você não pode produzir. Você fica sem. Acabou o estoque, você não vai ter como. Feito isso, no fim, esse jogador pode escolher se ele quer um milho, um índigo ou um açúcar a mais. Vamos dizer que ele quer um açúcar a mais. Ele vai lá e pega um açúcar. Esse é o bônus dele por ter escolhido a função. Feito isso, acabou. Esse é o produtor. Vamos para o comerciante. O comerciante é a hora de vender. Tu vai vender aqui, na casa de comércio. O que acontece? O milho vale zero, o índigo vale um, o açúcar vale dois, o tabaco vale três e o café vale quatro. O que vai acontecer? O primeiro a vender é o jogador que pegou essa carta. Vamos dizer que foi esse jogador como eu estou usando de exemplo. Ele vai poder vender uma das mercadorias. Qual é o bônus dele? Ele vende uma mercadoria, apenas uma, por um dobrão a mais. Então, vamos dizer que o milho que não vale nada para ele vale um. Então, ele venderia o milho por um e botaria aqui. Aí, o outro jogador pode vender. Só que tem um detalhe. Tu não pode vender mercadorias que já estão na casa do comércio. A casa do comércio não aceita mercadorias repetidas a não ser se tu tem aqui um mercado, que eu já vou explicar. Então, o que tu vai fazer? Mercado não, é o escritório que permite tu fazer isso. O mercado, tu ganha dinheiro a mais. Então, o que acontece? Vamos dizer que esse jogador aqui, ele tem índigo e tem milho. Esse jogador aqui só tem índigo e esse aqui tem açúcar. O que acontece? Esse cara não pode mais vender milho. ele pode vender o índigo. Então, ele vai lá e vende. Detalhe, pessoal. Tu nunca é obrigado a fazer as ações. A única ação que tu vai ser obrigado a fazer é o capitão, porque não tem como tu ser obrigado a fazer. As outras, tu pode, inclusive, pegar o personagem aqui e não fazer a ação. Muito bem. Aí, ele vendeu o índigo. Esse aqui já não pode vender, porque ele só tem índigo e não pode entrar mais índigo. Esse aqui pode entrar, pode vender um açúcar e pegar dois do banco. Esse aqui ganharia um e esse aqui ganharia dois. Se preencher tudo, vamos dizer que alguém preencheu aqui o café, a fase acaba imediatamente, não importa quantos tenham vendido, termina a fase e se limpa isso aqui. Se não, isso aqui vai ficar até alguém vender alguma coisa ali para completar. Ou seja, na próxima ação da casa de comércio, se ficou assim, só uma pessoa vai vender provavelmente. Ela vai vender e acabou a fase, limpou e continua o jogo para o próximo jogador. Esse é o comerciante. Agora vem o capitão. O que é o capitão? O capitão é a hora de embarcar as coisas e fazer ponto de vitória. Então, começando pelo primeiro jogador, o que ele vai fazer? Ele vai embarcar mercadorias nos barcos, seguindo algumas regras. Primeiro, se ele tem mais de um barco para escolher, ele tem que escolher o barco com mais espaços vazios. Então, ele vai escolher, ou melhor, se ele pode escolher um dos barcos, ele tem que escolher aquele que tem maior capacidade. Então, por exemplo, nesse caso, ele poderia escolher qualquer um. Então, vamos dizer que ele quer vender açúcar, ele vai vender dois açúcares vai embarcar, desculpa, esse açúcar. Cada mercadoria embarcada ele ganha um ponto de vitória. Então, ele vai pegar aqui dois pontinhos de vitória e vai botar na rosa dos ventos dele aqui. Tá? Muito bem. Feito isso, ele embarcou. Aí, o outro jogador vai poder embarcar. Qual é a regra? Esse aqui poderia escolher milho e índigo. Ele vai escolher um dos dois para embarcar e vai embarcar, vamos dizer, o milho no maior barco. Tá? E ele ganhou também um ponto de vitória. O próximo jogador só tem índigo, então ele vai ter que embarcar aqui, embarcou dois, ele ganha dois pontos de vitória. E assim vai indo. Por exemplo, esse jogador não tem nada. Chegou nesse jogador, o que que acontece? Tu não pode misturar as mercadorias nos barcos. Então, agora, só dá para embarcar açúcar, índigo e milho. Não sei se eu estava falando certo esse nome. Então, o que que ele vai fazer? Ele pode embarcar qualquer um dos dois. Ah, então eu vou embarcar esse aqui, mais um ponto de vitória. Esse aqui tem índigo para embarcar. Então, assim vai indo até todo mundo embarcar. Ah, embarquei. Mais um ponto de vitória. Chegou nesse cara. Ah, eu posso embarcar mais um ponto de vitória. E como ele escolheu o capitão, ele ainda ganha um ponto de vitória extra. Tá? Esse aí é a função do capitão, tá? Detalhe, se um barco lotar, não pode mais embarcar naquela rodada. O que que vai acontecer? No fim da fase, depois que todo mundo embarcou, vai fazer o quê? Vai sim esvaziar esse barco. Na próxima fase de capitão, ele vai estar vazio. Os outros barcos se mantêm ali. Aqueles produtos. Enquanto não encher, não usar para o barco. Ele fica ali. Tá? Então, essa é a fase de capitão. É quando tu faz bastante ponto de vitória. Aqui que a gente vai fazer ponto de vitória. Certo? E a última ação é o minerador. Simplesmente, quem pega o minerador ganha uma moeda. É só isso que ele faz. Tá? O minerador, ele pega, mas para equilibrar o jogo, tu pega um dobrão do banco e é só tu que pega os outros. Não tem bônus nenhum. Tá? Então, o que acontece no fim da rodada? Vamos dizer que esse cara aqui pegou essa função, esse jogador aqui pegou essa função, esse jogador aqui pegou essa função e esse jogador pegou essa função. As cartas que não foram usadas de função vão ganhar uma moedinha em cima. Para elas ficarem mais interessantes nas próximas rodadas. Aí todos os jogadores devolvem suas funções que eles jogaram para repor aqui para a próxima rodada. E o primeiro jogador é passado para o jogador seguinte. E assim que vai dando andamento ao jogo. Obviamente, a tua opção é ter mais pontos de vitória no final do jogo. Quando é que o jogo acaba? Existem três maneiras de o jogo acabar. Primeira maneira, acabar os pontos de vitória. Acabou os pontos de vitória, a gente vai terminar aquela rodada ali, com os jogadores fazendo suas ações e termina o jogo. O que é terminar a rodada, pessoal? É até que todo mundo tenha escolhido uma ação, então vai até o fim. Segunda maneira de acabar o jogo, não tem mais colonos suficientes para repor no barco. Ah, eu precisava de quatro, só tem três. Então, vai terminar aquela rodada também e acabou o jogo. E a terceira maneira é quando se alguém completar aqui todos os espaços da sua ilha, nessa parte de construção, também vai se dar o start de fim do jogo e vai acabar o jogo. Como é que funciona a pontuação? Ah, um detalhe que eu esqueci de falar, se acabar por causa dos pontos de vitória, os jogadores continuam anotando no papel a quantidade de pontos de vitória. Isso vai acontecer na fase de capitão A, acabou, mas ainda tem gente para receber, essa pessoa anota no papel quantos eles deveriam receber. Muito bem, o que é a pontuação no final do jogo? É os teus pontos de vitória, tu vai contar eles. As construções tem aqui, númerozinhos vermelhos, está vendo? Isso aqui é a quantidade de pontos de vitórias que elas dão, só que só conta as ocupadas. Se essa construção estiver assim, ela não conta, essa aqui conta um ponto de vitória. Muito bem. E o que mais que conta ponto de vitória? essas fichas aqui, elas dão pontos de vitória no final do jogo, cada uma faz uma coisa diferente, que eu vou explicar a seguir agora, pessoal, eu vou pegar a câmera, vou botar mais perto para explicar cada uma dessas construções para vocês entenderem como é que funciona. Mas isso é o jogo, se empatar, que é quem tiver mais dobrões e barris aqui que sobrou no final, e aí vai valer. Pessoal, uma observação que eu esqueci de falar aqui na fase do capitão que eu estou arrumando agora, que é o seguinte, no final da fase do capitão, tu só pode ficar com um barril, então depois que todo mundo embarcou lá, vamos dizer que esse jogador aqui, sei lá, por azar, ele ficou com tudo isso, ele não pode, ele só pode ficar com um barril, ele vai escolher um barril para ficar e vai descartar o resto, a não ser que ele tenha um armazém, isso é muito importante. Então chegou na fase, no final da fase do capitão e tu não, e sobrou muito barril, tu vai ter que descartar tudo e ficar só com um deles, tu pode armazenar, tá? Isso é importante, eu tinha esquecido de falar por isso que eu estou botando essa observação. Então pessoal, vamos lá, vou falar aqui as construções. Bom, essas seis de cima aqui são as fábricas que tu precisa para fazer lá a produção, então aqui são as de açúcar, díndigo, de tabaco e café. Então isso aqui eu já expliquei lá no jogo, tem que comprar para poder produzir. O que nós temos aqui? Mercado pequeno, ela fala aqui, toda produção ela fala aqui embaixo o com de comércio mais um dobrão. E atrás explica melhor o que é a construção. Então por exemplo, está aqui, mais um dobrão por venda, ou seja, quando tu fizer lá a fase do comerciante, quando tu vender um produto, tu ganha um dobrão a mais. E se tu for ainda um comerciante, tu ganha aquele bônus essa da ação. E aí tem um mercado pequeno e um mercado grande. Qual é a diferença? O grande te dá dois dobrões quando tu vender a mercadoria lá. Na fazenda, o que acontece? Na fase do colono, quando tu escolhe as plantações, tu pode puxar mais uma plantação a cegas, mas daí é a cegas e tu tem que ficar com ela. Então se tu quiser pegar bastante plantação, tu faz isso, só que tu não pode escolher. A cabana de construção é o seguinte, quem tiver a cabana de construção, lembrando, elas tem que estar ocupadas para estar ativo. Na fase do colono, tu também pode pegar uma pedreira, mesmo que tu não seja tu que pegou a ficha do colono. Armazém pequeno ou grande é aquilo da fase do capitão, que depois do capitão tu tem que descartar todos os teus barris e ficar com uma. Mas se tu tem um armazém pequeno, além daquele um, tu pode organizar um tipo inteiro. Então, por exemplo, tu ficou no fim com um milho e três açúcares. Tu pode ficar com tudo, tu deixa o milho naquele um e todos os açúcares no armazém. O armazém grande é a mesma coisa, só que são dois tipos extras. Sei lá, fiquei com um milho, dois açúcares e três índigos. Beleza, fica com o milho, os açúcares tu bota num armazém grande e os índigos também, tu pode ficar com tudo. Tá? O escritório é, tu pode vender uma mercadoria que já foi vendida na casa do comércio, na fase do comerciante, então tu pode vender uma mesma mercadoria. Isso é legal, tá? A hospedaria é o seguinte, quando tu pegar na fase do colono uma plantação, ela já vem com o colono do estoque geral, então tu vai pegar a plantação e já vai botar um colono, ela já sai ativa. Bem interessante essa carta. Manufatura, tu ganha bônus na produção, é assim, se tu produzir só um tipo de produto, tu não ganha nada. Se tu produzir dois, tu vai ganhar um dobrão, se tu produzir três, tu ganha dois dobrões, se tu produzir quatro, tu ganha três dobrões e tu produziu cinco diferentes que existem, tu ganha cinco dobrões. A universidade, é a mesma coisa que a hospedaria, só que é na construção, quando tu pegar uma construção, ela já vem com o colono do estoque geral. O porto, tu ganha, na fase de capitão, tu ganha um ponto de vitória por tipo de mercadoria embarcada. Embarcou dois tipos, dois pontos, embarcou três tipos, três pontos, embarcou um tipo só, um ponto extra, são pontos extras. E o cais, tu ganha um navio fantasma, tudo brincadeira, tu tem uma embarcação de navio própria, então o que acontece, tem um navio que é só teu, esse navio não tem limite, só que é a mesma regra, tu só pode embarcar um tipo de mercadoria nesse navio. Então é como se tu tivesse um navio só teu e os outros não podem usar. Bem boa essa carta também, só que ela é cara. E essas últimas aqui, elas vão dar pontos no final do jogo, de novo, só conta pontos se estiverem ocupadas. quais são elas? São a corporação de ofício, tu vai ganhar um ou dois pontos de vitória por construção ou produção pequena. Então tu vai ver, aqui atrás explica também, dois pontos de vitória por cada construção de produção grande e um ponto de vitória por cada construção de produção pequena, que são essas aqui, as pequenas e as grandes, mercado grande ou pequena, tu vai ganhar pontos de vitória de acordo com as que tu tem. Essa daqui te dá, a residência te dá por plantação. Tu pode ganhar de quatro a sete pontos de vitória. Se tu tiver menos que nove ou nove, tu ganha quatro pontos de vitória. Dez, cinco e assim vai indo, até que tu ganha sete pontos de vitória se tu tiver as doze. Atrás da carta diz ali a pontuação. Do tile, né? Aqui tu ganha um ponto de vitória para cada três colonos que tu tiver, então tu vai contar teus colonos, dividir por três, esse número inteiro tu ganha em pontuação. Essa aqui é a mesma coisa, só que é para o ponto de vitória dividido por quatro. Cada quatro pontos de vitória, tu vai lá, das fichinhas de pontos de vitória, tá pessoal? Tu vai lá e soma elas e ganha isso. E essa última aqui, tu ganha um ponto de vitória por construção comercial, que são essas aqui. Certo? Então essas aí são as construções, pessoal. Essa aí é o Porto Rico, um dos meus queridinhos, um jogo que eu gosto muito tem há bastante tempo, tá? Espero que tenham gostado. Até o próximo. Valeu, um abraço.